É melhor do que termos uma biblioteca infantil para fortalecer cada vez mais os conhecimentos de nossos filhos. E agradecer também especialmente a família de Rosário Ferreira para ter aceitado essa homenagem, pois mais do que digna, como era um professor muito competente na sua área, e ter o nome marcado e registrado nessa escola, se Deus quiser, para sempre. Uma biblioteca que vem nos fortalecer, como eu já disse, o instinto infantil do nosso município, que era o sonho de muitos pais, de muitos professores, e agora estamos com, graças a Deus, estamos com essa equipe que se empenharam, se dedicaram e em tão pouco tempo formaram esse espaço que vai ser exclusivamente para as crianças do instinto infantil. Quero aqui agradecer a cada um que compareceram e fizeram parte desse evento. Quero também agradecer especialmente a todos os que se dedicaram nos últimos dias para que essa biblioteca fosse realmente inaugurada hoje. E mais uma vez agradecer a família por ter aceitado o convite e o novo homenagem. Muito obrigado a todos, este ano todos vão apontar. É pesquisada aqui na biblioteca, porque nos nossos corações já é eterno, hoje a gente está feliz e ao mesmo tempo triste. Essa dor que não passa nunca, essa ferida que nunca cicatriza. Espera aí.